Neste sábado, dia 25, em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, a Prefeitura de Piuí, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, conduzirá uma ação de conscientização. O evento está programado para acontecer na Praça Padre Alberico, aqui no centro da cidade, das 9 horas da manhã até o meio-dia. No evento, será feito o cadastro de novos doadores de sangue, distribuição de certificados e também a realização de diversas atividades terapêuticas, como o reiki e também a auriculoterapia. A Secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, destacou que o objetivo principal dessa ação é sensibilizar a população sobre a importância do ato de doar sangue e encorajar mais pessoas a se cadastrarem como doadoras. Atualmente, o município de Piuí conta com aproximadamente 630 doadores registrados. Para você ser um doador de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais do que 50 quilos, ter boas condições de saúde e, no momento da doação, não apresentar sintomas gripais. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por pais ou responsável legal, presentes durante todo o processo de doação. A apresentação de um documento oficial com foto também é obrigatória e não é necessário fazer jejum nem estar em jejum no momento da doação. Em Piuí, para quem deseja se cadastrar para ser um doador, basta entrar em contato com a Carolina dos Reis Silveira, que é a profissional de referência na captação de doadores. Ela está, ela trabalha na Secretaria de Saúde, que está localizada na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz. As doações ocorrem no Hemominas, na cidade de Passos, e a Prefeitura disponibiliza o transporte diariamente.